Oi, boa noite, gente, boa noite. Vamos começar a quarta aula. Hoje a gente vai falar sobre a criação do homem e Bezerra Tachéu sobre o Gana Redeno também, a gente vai ver isso. A gente está agora no capítulo 2, versículo 4. Então a gente vai começar, recapitulando um pouco o que a gente falou na aula passada. Está escrito assim, ele é Tordota Shammai Viaret. E essas são as derivações, a geração, Tordota, as consequências, vamos dizer assim, do céu e da terra. A gente viu na aula passada que ele vem cancelar o que a gente viu antes. Então a gente viu na aula passada que no primeiro capítulo é contada uma história da criação do mundo. E esse segundo capítulo vai recontar a história de forma diferente e independente. Então não é para considerar a ordem da primeira criação. A gente viu que cada dia a palavra iom, e foi noite, foi dia, primeiro dia, segundo, terceiro, não é literal. E sim são planos, são dimensões. E não necessariamente, também o Rashi fala isso, que a gente não pode aprender a ordem cronológica da criação através dos psuquim, dos versículos. Então não necessariamente também a criação do mundo aconteceu da ordem que está no primeiro capítulo. E a gente vai ver isso que nessa segunda história vai mudar toda a forma da criação do mundo. E a diferença é que na primeira história, no primeiro capítulo, conta Deus, Deus fazendo, Deus criando. E esse segundo capítulo vai contar a terra produzindo. Ou seja, a produção vem da terra, vem do próprio mundo, e não Deus está criando. Então ele é Toudot, essa é a produção, ou seja, Deus, é a Shammai Vertis, ou seja, agora a Shammai Vertis que estão criando, eles que estão produzindo, eles que estão fazendo o mundo. Be'i Bar'am, o que a gente viu que é Be'i Bar'am? Que não que Deus criou, como está escrito o Bereshit, Bará Elohim, Be'i Bar'am, que eles próprios, Bará, eles próprios criaram. Be'i Am, Asot, Hashem Elohim. A gente viu aqui que tem a palavra diferente, Hashem Elohim, pela primeira vez na Torá, Deus é chamado Hashem Elohim. E a gente viu que esse Hashem Elohim é o nome que Deus relaciona com a criação do ser humano. Que Elohim é quem criou o mundo, porque Bereshit Bará Elohim, então Elohim é quem criou o mundo, quem criou a Shammai Vertis. E Hashem é Deus acima da criação do mundo. E Hashem Elohim vem falar dos dois aspectos de Deus. Então a gente vai ver que a única criação que tem os dois aspectos é o ser humano, que tem uma parte como Elohim, ou seja, que foi dentro da criação do mundo nos seus dias da criação, que é a parte da terra, né? A gente vê que tem uma parte que vem de Hashem, que vai ser a Neshama, a alma que vai botar nome. Então assim, Hashem Elohim está se relacionando com a criação do homem. E a diferença é que Eretz ve Shammai, então quando Deus fez Eretz ve Shammai, ou seja, troca a ordem, não mais Shammai ve Eretz, e agora quando Deus criou Eretz ve Shammai, ou seja, a terra e o céu. O que isso vem dizer? Isso quer dizer então que é de baixo para cima agora que a gente está contando, ou seja, não do espectador Deus sobre a criação do mundo, e sim agora a gente está do espectador mundo sobre a criação dele, mais ou menos isso, tá? Simplificando. Então, Passuque Rei, versículo 5. Verhol sia assade terem yebaretz, ou seja, e toda a planta do campo ainda não estava na terra. E a gente viu no primeiro capítulo que Deus tinha criado já a planta do campo e ela já tinha se alastrado pelo mundo todo, tanto que a gente vê que tem um, que a Torá cria um verbo só para dizer isso, né? Que venha o campo, a gente vê isso na segunda aula. Ou seja, mas aqui não, não tinha. Ou seja, se a gente vesse o mundo agora, nenhum verde, nada. Terem yebaretz, ainda não estava na terra. Verhol sia assade, também, todo o plano do campo. Terem yebaretz, não tinha brotado ainda, nada de verde. Que lo imtir Adonai Elohim alaretz, porque Deus não tinha feito chover na terra. Ou seja, ainda não teve chuva, ou seja, a gente pode dizer talvez no mundo aqui que talvez nem água tinha ainda. Ainda não veio água, Deus não fez chover na terra. Ou seja, não tem água, não tem planta. O diferente, que a água a gente vê no segundo, no primeiro dia da criação, quer dizer, quando Deus cria o mundo, fala que que o Espírito Divino já sobrevoava a água, ou seja, já tinha água na primeira criação. E aqui não. E ainda não tinha homem para trabalhar na terra. Aqui não está dizendo que não tem água, não tem chuva. Não tem chuva, mas assim, não fala nada sobre a água. Então, talvez tenha água, mas pode indicar também talvez que não tinha água, que a gente vai ver no capítulo que depois ele vai criar um rio. Ou que não tinha sol. Ele não tinha sol, ele não falou nada sobre o sol. Não, o sol faz chover. O quê? O sol faz chover. O Rasha, ele vai trazer aqui, já vai explicar com só uma introdução, a gente vai chegar disso. Veadá, maim, lavada, maia. Ou seja, não tinha homem também. Diferente que a gente já viu que no sexto dia o homem já existia. Então, ainda não tinha homem. Mas a gente pode interpretar esse veadá, maim, lavada, maia, é o motivo que ainda não tinha planta. Ou seja, por que não tinha planta e ainda não tinha feito chover? Porque ainda não existia o homem. Ou seja, dependia da existência de um homem para depois Deus fazer chover e fazer a planta. É o caminho do Rasha, que eu vou responder agora a você. Que fala assim, que o homem ainda não tinha, não tinha o homem para rezar para ter chuva. Que a chuva vem da reza do homem. Mas isso aqui é o princípio pelo Pichata, a gente não vai, não dá para ver isso. Mas é interessante entender o quê? Que aqui o Passu, se tinha água, não, não importa agora na questão, mas o Passu tem que deixar claro para essa explicação que a chuva e a planta, elas só vêm depois do homem. Ou seja, primeiro a criação do homem, e já que existe o homem agora, assim, faz sentido existir a criação da planta e de ter chuva. Diferente do primeiro capítulo, que fala da chuva, da água e depois fala do homem. No primeiro capítulo o homem entra, o mundo já está perfeito, já está completo, tudo preparado para o homem. E aqui não, primeiro bota o homem, ele vai trabalhar na terra e aí faz sentido o mundo se, como se fala isso, se desenvolver. Então é a ideia, que o homem vem para trabalhar na terra. Diferente do primeiro capítulo, que o homem vem para usufruir todo mundo que Deus criou. E aqui não, o homem vem trabalhar e fazer as coisas acontecerem, desenvolver a terra. Então, Ed, que é um vapor, uma nuvem, ela subiu da terra e irrigou toda a face da Adama. Então, interessante aqui, talvez, isso eu não li nenhum gato, estou tirando a minha cabeça, deixando bem claro. Aqui, talvez, já está começando a criação do ser humano. Porque a gente vai ver que o homem vai ser feito de Adama. E que Adama é essa? É Adama, ou seja, de terra. Que terra é essa? É a terra que acabou de ser irrigada por essa água. Ou seja, essa água está dentro da criação do homem que está na terra. Ou seja, subiu um vapor, uma nuvem da terra, Aret, e irrigou toda a Adama. Ou seja, existia só Adama. Não tinha água, não tinha planta, não tinha nada. Quando o homem foi criado, vamos... Ainda não falou do homem ser criado também, mas do nada, saiu da terra algum tipo de água, de vapor, e isso fez a terra ficar molhada. Irrigado, tá? E aqui vai a frase, né? Passuque, então... Capítulo 2, Passuque 7, versículo 7, é a frase. Vai et ser Adonai Elohim et Adama. Afar min Adama, vai par beapaf nishmat ha-mi, vai Adama nefesh hayah. E essa é a frase, então. E criou Hashem Elohim, ou seja, os dois nomes de Deus. Deus, o Criador do mundo. Et Adama, o homem. Como? Afar min Adama, de pó da terra, que a Adama é essa, que estava irrigada pelo vapor. Vai par beapaf e ele sofrou, insuflou, né? Na narina do homem, nishmat ha-im. Nishmat, o que é nishmat? Uma respiração de vida. Vai e o homem foi uma alma viva. Ou seja, quer dizer que só depois que Deus insuflou nishmat ha-im, uma respiração de vida, o homem virou vivo. Tá, essa é a ideia. A gente viu do verbo vai e rir, né? O que é vai e rir? Aqui vai e rir no final, quando tem a execução, mas depois a avaliação, quando tem a palavra vai e rir no final da execução, quer dizer que é algo constante. Ou seja, que é algo constante. Que a gente só vê, esse vai e rir na segunda parte da criação do mundo, que a gente falou na aula passada, é na luz. Então, a gente aqui é o olamabá, então a gente vê aqui que no olamabá só tem duas coisas. Luz e Adão. Né? E o homem. Mas vamos entender direito esse passuk. Então, a gente viu o seguinte, que quando Deus foi criar o homem, no Perek 1, versículo 27, 26, a gente já viu várias vezes esse passuk, na verdade, assim, para o bom voltar. No capítulo 1, versículo 26, vai e o melhor em nascer, Adão. Falou, Deus, faremos o homem. Faremos é ele e a terra. Aqui a terra não conseguiu produzir o homem, porque no homem, a princípio tem o livre-arbítrio, tem a alma, tem a vida. E a terra não consegue produzir algo que está fora dos limites da natureza. Então, Deus falou, então vamos fazer nós dois, eu e você, Adão. Mas aqui é o verbo nascer, faremos. A gente viu que sempre que é o verbo faremos, dizer, vamos executar e concluir a criação. Ou seja, vamos fazer completo. Assim como ele fez outras coisas. Bet Saloménio, Kido Buteino, tal. Aí depois, no 27, quando Deus executa, a gente vê, vai e vra, Elohim, metadama. E criou Deus, o Elohim, o homem. Só que esse vai e vra, não é nascer, tinha que estar escrito vai e as, e fez. Ou seja, nascer, tinha que estar escrito vai e as. Mas está escrito nascer faremos, está escrito vai e vra. E vra e vra, a gente viu que é o início da criação. Quando fala vai e vra e criou, é o planejamento de criar. É o início da concepção daquilo que é criado. Diferente do vai e as, de fazer, que é executar. A gente vê que então que Deus falou, executaremos o homem, e no final ele só começa a planejar, começa a conceber o homem, mas não executa ele. E aí a gente vê que no Shabat, não vou entrar agora, a gente já viu só na passada bastante, na retrasada. Entra o Shabat e Deus para de criar qualquer coisa, tudo que ele fez, ele parou de fazer. Ou seja, a gente vê que o homem, ele não é criado nos seis dias da criação. Ou seja, ele entra como começou a ser feito, planejado, mas ele não termina de ser executado. E acaba a criação do mundo e aí Deus não cria mais nada. E a gente viu que o objetivo do sétimo dia é o homem terminar a sua execução, se completar. A gente viu isso, que é a ideia de transformar a dama em machia. A ideia é que a dama é o primeiro homem, a machia é o homem completo. A gente viu isso. Mas aqui o verbo interessante, nesse segundo capítulo, não vai falar nem vaiá-se-lo, Hashem Elohim Metadamo, e nem vai estar escrito vai-vra, ou seja, nem executar e nem planejar, criar, conceber. E sim está escrito vai-e-tzer, que é um verbo novo. O que é vai-e-tzer? E formou. A gente podia traduzir assim. E formou o Deus Elohim o homem. Ou seja, o verbo que está chamando o homem é de formação, vai-e-tzer. Formar. O que é esse verbo, então? Se não é nem executar. E nem começar a planejar, a criar. O que é vai-e-tzer? É no meio do caminho. Ou seja, é formação, é moldar. Para você moldar alguma coisa, você já tem que ter matéria-prima, mas também você não terminou. Você está moldando ainda. Então, ele moldou o homem. Como ele moldou? Interessante, que é terra e depois a vida. Então, ele começou com a terra. E a terra tinha o que? Água. Então, é como você molda um barro. O que é um yoteiro em hebraico? Yoteiro é quem trabalha com barro. É um... Artista prático. Um artesão. Artesão, isso. Yoteiro, ou seja, vai-e-tzer é artesanato. Ele fez um artesanato. O que é o barro? Você tem a matéria-prima, você trabalha ela para ser propícia ao que você vai fazer. E aí, depois, você pega esse barro, essa terra, mistura com água, que é exatamente o que ele fez. Ele regou a terra. E dessa terra, ele começa a moldar. E faz o jarro, o prato, o copo, o que ele quiser com isso. Só que depois que ele molde e deixa direitinho, o objeto não está pronto. Não é tipo, ah, moldei, pronto, está pronto, vamos usar. Não é assim. Existe, eu pesquisei, existe uma terceira etapa final que é a secagem. Ou seja, você tem que deixar o objeto no sol e aí ele vai secar e depois ele... Tem questão de... Então, meio queima, depois, não sei o que. Ah, e depois aí está propício. Ou seja, a moldagem você nem começa a criar e nem você termina, você só modifica. Então é isso, Deus pegou o que tinha e moldou o homem. Mas aqui, então, é que o homem está moldado, ele está no meio da criação. Nem começou e nem terminou. Até porque a terra, ela só consegue moldá-la, não consegue preencher o óculos. A gente vai ver isso. Tá? Então, essa vai ser A primeira composição do homem é A faro mina adamah. O que é A faro mina adamah? Isso traduz como pó da terra, mas adamah é terra. Ou seja, mina adamah é alguma coisa da terra. Mas o que é a faro? Qual a diferença de a faro? Também é terra. Terra da terra, mas são dois tipos de terra diferentes. Isso dá pra entender. O que é a diferença de a faro e de adamah? Terreno e terra. Terreno e terra? A faro é a parte produtiva que tem na terra. É o potencial da terra de produzir. É a terra fértil. É o que existe de fértil dentro da terra. E a adamah vem de domen, de mineral, de quieto, calado. É a terra improdutiva. Então, a gente vai cultivando a terra e não fica fertilizando do nada. o a faro vai virar totalmente adamah. Mas dentro do adamah tem um a faro. Ou seja, existe, mesmo na natureza, criado, material, existe um potencial dentro dela, associado a ela, de desenvolvimento. dentro do material. A gente nem está falando de espiritual aqui. Se bem que esse material não é um material físico. É uma parte material da canção do mundo porque ainda era tudo no Gan Eden. e no Gan Eden a gente sabe que não tem como. Vamos ver isso melhor. Ou seja, a parte material do homem é então, não é adamah, não é feio de adamah, ele sim dá a faro e na adamah. Ele foi criado da parte produtiva que existe dentro da matéria. Por isso que o homem se desenvolve também materialmente. Então, essa é a parte. Não quero justificar muito porque a faro é a parte produtiva, mas toda palavra que é a palavra paro é de multiplicação e divisão. Então, prurvú, por exemplo, que já apareceu. Prur, multiplique-se. Prir, que é a fruta, é o que sai da árvore. Por aí vai. Podem pensar todas as palavras que existem na Torá que tem pei e rei, rei, juntos, e vai dar alguma coisa parecida de você pritzar, de você romper. Também tem a ver de um sai muitos, de diversificar. Então, pritzar, você está fazendo uma fenda, uma porete, está destruindo. Por aí vai, tá? Não vou entrar muito. Nisso, então, a faro, o ain é de mekor, é a letra de fonte, então é a fonte da diversidade e da multiplicação. Então, a faro é a parte que desenvolve do adamá. O damá é a ket. Então, é isso. Própolis. O que é? E própolis. E o que? Própolis. Porque é própolis. Ah, em português. Não, então, a faro minadama é a parte produtiva e material. Vai, parbi a parva nismat chai. Mas Deus, ele soprou na sua narina nismat chai. Então, a alma da vida, tá? E o homem foi... Então, antes de a gente entrar na parte da alma, da parte... Vamos entender direito o que é esse? Afar minadama. O que é essa terra dentro do homem? O que ela modifica no homem? A gente ter essa parte do afar minadama. Então, se a gente pega aqui a palavra vai-tzer, que é o verbo, assim, a palavra vai-tzer, até a Urasha fala isso, pode verificar que a palavra vai-tzer e moldou, e formou, tem dois iúden. Tem duas vezes a letra iúden. É... Diferente, vai-tzer é sem dois iúden, é só com um iúden, e não com dois. Então, a gente prova isso, tem outro passuk. No mesmo capítulo, versículo 19, iúden, pode ver aqui. Que é depois da questão do mundo, vai nascer os animais, aqui. Aí fala assim, vai-tzer, ashe melo-himi na damã. E ele também tirou do adamã. Todos os animais. todos os animais estão do campo, as aves, e trouxe para o homem. Ou seja, os animais foram criados depois do homem. Mas o vai-tzer também é dos animais. Porque os animais também têm uma capacidade, talvez, de mutação, desenvolvimento. Não tem alma, na parte material deles. Mas só tem um iúden aqui, do animal. Vai-tzer com um iúden só. E aqui vai-tzer com dois iúden, do homem. Por que, então, do homem tem dois iúden, e do animal um iúden? Então, o orácio, olha o que o orácio fala. Este iúden, que na verdade, o homem foi criado com dois... iúden, iúden, vai-tzer, vem da palavra iúden. O que é iúden? iúden. iúden, 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 o que é iúden? Instintos. Instintos. Então, tem dois iúden, duas formações dentro do homem, dois instintos dentro do homem. Então, vai-tzer, o homem foi criado com dois instintos. Diferente dos animais, que foi criado com um instinto apenas. surachos. Ietsira, laulama zev, ietsira, letriata medimo. Ou seja, aqui ele fala duas criações, uma nesse mundo e outra na... depois que vai ser reencarnado. E os animais não vão ter reencarnação. Não é reencarnação, desculpa. Ressurreição. Os homens vão ter ressurreição. Então, uma vida é essa. A outra, quando a gente tiver a ressurreição no final da vida, a gente vai ser o homem completo. Os animais, não. Aval, bem-más, mas agora, acho que o Horácio fala aqui na parte dos animais, se eu não me engano. Vamos ver aqui, rapidinho. Vamos conferir. Mas é daí aqui que os os instintos que tem dentro do homem estão aqui na palavra vai-te-seri. São dois instintos dentro do homem. Quanto? Ruim bom. O yetzer haze... Atov e o yetzer hará. Ou seja, o instinto bom e o instinto ruim. Então, aqui a gente vê um negócio muito interessante. Aqui, então, a gente está falando que o homem tem um instinto ruim dentro dele. Na criação dele. diferente de várias teorias e tal, e filosofias que diz que o homem a princípio... Isso não está na ordem cronológica. Também a gente ainda não chegou na narragem. A princípio, a gente nem sabe o que vai ter narragem na história, que é só o capítulo 3. Mas ele não tem o que foi depois da narragem? A gente nem viu o narragem na história. A gente está vendo a palavra vai-te-seri. Quando o homem acabou de ser criado. E aqui, quando o homem acabou de ser criado, a gente vê que tem dois instintos. E esse instinto ruim, a gente vê é interessante, que tem filosofias que falam que o homem é bom por natureza. Não, é ruim por natureza. Não, tem quem fale, Thomas Hobbes, que fala que o homem é ruim por natureza e não tem bondade nele. Que é mentira. A gente vê que o homem tem dois instintos. Então ele tem bom dentro dele. Tem quem fale, por exemplo... Mas tem uma parte que está escrita que é de uma que fala que o homem tem o problema de nação. Mas a gente já chegou nesse passur? A gente não conhece esse passur. Espera, aqui não está definindo se é bom ou ruim. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando que tem dois instintos. Tem quem fale que o homem é bom por natureza e a sociedade que por bom. Também não está falando disso. Tem quem fale que o homem é neutro. Também não é isso que a Torah está falando. Ele está falando que o homem tem dentro dele o bem e o mal. Não o bem e o mal, o instinto do bem e o instinto do mal. Dentro dele é na composição dele quando ele foi criado. Isso não é o livre-arbítrio? É o livre-arbítrio. É instinto ou o livre-arbítrio? Não, então aqui a gente vê não está falando de livre-arbítrio. Está falando de instinto. Existe um instinto mau por exemplo dentro do ser humano para o bem ou para o mal. Para que ele tenha livre-arbítrio necessariamente ele tem que ter os dois instintos. Se ele tiver um instinto só ele não vai ter livre-arbítrio. Se você está pensando como fica na parte da narragem a gente não chegou nela. Quando a gente chega nessa parte a gente vai esclarecer as coisas. Mas até então a gente não sabe de narragem nem de cobra nem nada de pecado não sabe nada disso. Até porque a gente vai ver que a continuação dessa história vai ser o pecado assim e no primeiro capítulo acaba a criação do mundo e a gente sabe que o pecado foi no sexto dia da criação e no primeiro capítulo acaba a criação do mundo e o homem não pecou no primeiro capítulo. Você é a pergunta que eu ia fazer. Não é? claro na Torá que o pecado foi no sexto dia da criação. São medrachim que explicam que a gente vai chegar lá também. Na Fanavala como concilia com esse conceito de que o Adam no sexto dia ele era um projeto tudo isso que está acontecendo aqui agora ele pertence ao sexto dia? Ele pertence já ao sétimo dia? Boa pergunta. Então isso cai muito bem com o que a gente explicou na primeira no primeiro show na primeira aula que no primeiro não fala de pecado no primeiro capítulo e acaba a criação sem pecado não fala nada disso. E a gente viu que toda a criação Deus começa a fazer e tem um erro. E a gente vê no primeiro dia da criação que esse erro está associado à perfeição da criação do mundo que Deus fez de propósito para ter erro. Então o homem ter pecado já era totalmente é o acerto de Deus era para o homem pecar mesmo mas ele nem fala disso porque ele já dá exemplos em outras partes da criação no primeiro, no segundo e no terceiro dia sempre tem um erro. O homem também errou a gente sabe disso mas isso é dentro da perfeição então não fala nada do erro do ponto de vista do ser humano porque a gente está vendo o ponto de vista divino. E aqui a gente vai falar do erro que a gente está falando do ponto de vista do ser humano quando a gente chegar lá a gente vai ver melhor. Mas tem dois instintos dentro dele. Então a gente pode ver que é o que mais deixa a gente aflito é que sim o Yetzerara está dentro do ser humano o instinto mau está dentro do ser humano também. E a pergunta então é ah, então Deus ele fez um homem mal por natureza porque então óbvio que a gente ia pecar. Tem várias formas de responder isso por exemplo a gente vê que por exemplo o que eu conheço do cristianismo fala que o que o homem ele já nasceu no pecado e não tem como não tem como resolver a não ser de uma forma mas por ele próprio não a não ser que ele aceite o Messias e Deus e vai direto mas ele não faz isso porque ele se desenvolveu e sim é tipo como se fala isso é um macete sabe está no mundo e não o homem pode ser ético o conceito do batismo também tem a ver com isso que precisa disso ou seja o homem pode ser ético fazer o bem a vida inteira desenvolver o mundo para o bem para de uma certa forma aletar quem nesse essa questão desse desse mau xinto dessa coisa ter nascido do pecado de ser naturalmente mal por conta disso mas a ideia aqui é que a gente vê que a filosofia cristã teologia a gente vê que o homem pode fazer o bem ser ético se ele não aceitou Messias Deus ele vai para o inferno por quê? porque ele é mau por natureza ele está no pecado só existe tipo um macete acredito aí pronto aí você pode fazer o que quiser da vida aí você vai para o céu e aqui a gente está vendo que não que o mal está dentro dele e a pergunta é assim se o mal está dentro dele o que é esse mal? então aí a gente vai entrar para entender de verdade agora revolução o que é o o instinto mal? então a gente vai recorrer às palavras do Rav Kuk o que ele fala que é instinto mal? então ele fala que a palavra o instinto que a gente traduz como mal não é mal vem o que ele fala que é da palavra Raua em hebraico o que é Raua? é instável ou seja é um instinto de instabilidade que existe no ser humano qual é a ideia? se o homem só fosse criado com Yetzir Tov que é estabilidade o homem não se desenvolveria porque ele está na zona de conforto ele está estável ele está apoiado está direitinho na vida o que faz o homem querer crescer? o que faz o homem querer aprender coisas novas? o que faz o homem querer ir para frente? se desenvolver um instinto de instabilidade então o homem é estável e dentro dele tem uma instabilidade e aí ele está instável e fala não, não calma então tenho que melhorar para conseguir atingir a estabilidade de novo e aí vem o instinto de instabilidade poderia ser chamado de várias palavras por exemplo ambição você desejar algo e querer algo e querer melhorar buscar a perfeição ou seja não é instinto mal que a gente traduziria certo e sim é um instinto de instabilidade que existe no ser humano diferente de todas as outras criações da natureza que todas as outras criações são estáveis elas não se modificam a cultura é a mesma como eu falei ela passada o rato de dois mil anos atrás é o mesmo rato de hoje mas o ser humano de dois mil anos atrás é muito diferente do ser humano de hoje porque existe uma instabilidade e essa instabilidade faz o homem se desenvolver procurar a perfeição e entre instabilidade e estabilidade os dois instintos que existem no homem o homem avança ou seja se a gente ver o que é o yatserahara que a gente fala que é um instinto mal é a força de viver é a vontade que tem no homem de viver de vida e não é nada de mal e sim o yatserahara pode ser muito bom porque é isso que dá ao homem a vontade de querer crescer de buscar a vida e de melhorar e de viver e de aproveitar se não tivesse isso a gente ia ser tudo apático parado é, tá bom agora porque então a gente conecta isso ao mal porque como é instável se ele acaba se desestabilizando e se entregando somente a esse yatserahara ou seja ele esquece um pouco do instinto de estabilidade e se entrega só nesse instinto de instabilidade ele cai e cai feio e não tem muito como serguer pera a gente tá aqui escutando o teu shiwuro por causa do yatserahara mas se eu tivesse em casa vendo televisão deitar na cama na cama era por causa do yatserahara talvez sim talvez não ou seja tudo a gente vai ver isso um pouco melhor sobre o pecado da árvore depende muito do do seu propósito no que você tá fazendo sim mas o que faz o homem trabalhar o que faz o homem querer estudar o que faz o homem querer aprender o que faz o homem querer fazer o bem o que faz o homem querer cumprir mais mitzvot o que faz o homem querer se aproximar de Deus é o yatserahara ou seja o yatserahara é a vontade de você querer viver e uma vida boa com todo o seu poder e plenitude que ela pode te oferecer isso é muito precisa muito para o trabalho divino que é ele se criar que o homem tem que ir lá só tem que santificar o mundo terminar a sua execução isso só pode ser feito através do yatserahara do instinto de instabilidade agora então é por exemplo o cara que é yatserahara o tzaddik gamur por exemplo ele nunca vai ser melhor do que o baltjuvá porque ele nunca nunca teve nunca teve uma instabilidade nunca porque assim é o bebê a gente vê que o bebê tem yatserahara dentro dele porque ele tá sendo eu não sou pai né não sei mas o bebê tá sentado lá confortável do nada ele resolve andar e cai porque ele resolve andar porque ele quer andar agora o que faz o bebê porque ele ainda não tem intelecto não tem ainda tipo nishmatr a parte espiritual o intelecto tá se desenvolvendo ainda mas porque antes de pensar ele já quer andar porque ele quer buscar a instabilidade agora tem um assunto como é que se fala que até os 13 anos só tem o yatserahara não tem o yatserahatov o yatserahatov só a gente não viu ainda o yatserahatov né sim mas a gente vê que o bebê tem yatserah ou seja o yatserahara mas não tem yatserahatov a criança é o momento que mais se desenvolve né então ele tá toda hora querendo se desenvolver ou seja o bebê é isso o que é o yatserahatov a gente vê que o yatserahatov ele só é predominante no homem quando o intelecto tá formado e ele já é um homem racional que tem a ver com a espiritualidade que tem a ver com o bem tá o instinto tá muito latente ainda quando a criança é bebê diferente do yatserah que ele já começa a se desenvolver assim que nasce ele vai querer mamar ele vai querer tipo ele é meu é meu esse meu você tá trazendo pra parte do mal mas sim também tudo a ver ou seja a instabilidade da criança que faz a gente crescer coisa que o homem talvez às vezes o adulto ele nem tem tanto ele já não vou tipo o que faz uma criança querer tirar o pé do chão e dar um passo sabendo que ele nunca fez isso na vida e né talvez o que? fome isso tá bom então é essa a ideia vai ter achem ou seja ele botou um potencial do homem querer se desenvolver e se completar que é o objetivo da criação o homem querer se completar a fara minhadamar então a gente viu a parte do a fara minhadamar sim e agora então a gente botou aqui então agora uma nishmatraim estou vendo a ordem que eu vou falar vou falar primeiro isso então o que é nishmatraim é respiração de vida vamos dizer que é o parte vamos dizer o princípio espiritual tá bom ou o bem então a gente vê que o homem ele é um ser que ele fica no conflito ele fala mas eu sou a fara minhadamar eu sou terra ou sou respiração divina tem um conflito tá aqui dentro do homem diferente dos outras criaturas de natureza por exemplo os anjos são espíritos divinos são respiração não são pó da terra os animais só pó da terra o homem tem conflito a gente vai ver aqui o objetivo de Deus no mundo que a gente falou que é o que? que é o homem conseguir se encontrar com Deus mas por si só pelos seus próprios pés vamos dizer assim e a gente vai ver que toda a criação é isso olha que interessante no passo 4 no passo 5 desculpa no versículo 5 aqui está falando das plantas as plantas são chamadas como é chamada planta aqui sia a palavra de planta é sia folha sia o que é sia? em hebraico sia é diálogo conversa sim? é uma fala sia em hebraico sade a gente vai ver calma que eu peguei isso aqui para não perder tempo a gente vai ver que os animais são chamados de rai vivos rai mas o que é rai? vem do que? a gente pegou um passuque aqui em terra limpa salmos cadê? não trouxe aqui acho que é 135 passuques se não me engano não estou achando aqui acho que é isso o nosso é fonte tem um passuque passuque a gente fala na reza o que significa traduzir aqui mais ou menos de dia para dia se transmite uma mensagem e bia omer de noite para noite e rai se comunica uma ideia assim está no salmo traduzido ou seja e rai de rai é comunicação se comunica uma ideia ou seja rai também é uma forma de fala sim o mineral é o que? domem que é o adamã o que é domem? é silêncio domem é silêncio o que é silêncio? também é um tipo de fala mas é um tipo de fala que fala no nível zero que quando você fala você fala tipo o silêncio fala é um tipo de comunicação o silêncio mas é um tipo de comunicação sem fala então tem o domem que é um silêncio depois tem o si uma fala depois existe o e-ra-ve existe uma comunicação e depois chega no ser humano o nishmat haim o que é nishmat haim? o que é o famoso o que é o únculo se traduz que é o tradutor mais fidedigno disso aqui é um espírito uma alma falante que fala ou seja foi criado o nishmat haim um homem que tem o poder de falar então a gente vê que também na criação do mundo existe um desenvolvimento do poder de fala porque o homem então é o homem mais é a criação mais capacitada de poder de fala porque o objetivo do homem é falar com Deus que vai ser a primeira coisa depois que o Adama é criado é conversar com Deus ele falou Deus com o homem uau agora tem uma criação que Deus fala com ele e ordenou Deus tal coisa e a torna toda é a nossa conversa com Deus seja um homem profeta é o homem ideal a gente vai ver isso mais pra frente então a gente vê que o objetivo do mundo na criação existe um desenvolvimento da capacidade da natureza poder se expressar e conversar até chegar ao Criador e isso se mostra de forma total no ser humano quando ele recebe o Ruah Haim tá então essa é a primeira coisa agora vamos entender esse nishmat haim o que é nishmat haim? nishmat é de nishma nishma é respiração de quem quem que respirou na narina do homem o próprio Deus então Deus que respirou então o homem ele é composto de afarmina namah e ao mesmo tempo a respiração divina tá então a gente pode comparar isso só pra entender um pouco com você assoprando um balão de festa bexiga você assopra o sopro veio de você do seu pulmão e o sopro dentro da bexiga é parte de quem? sua é o seu sopro é sua respiração veio de você depois você amarra a bexiga e virou uma bexiga essa bexiga agora não é você mas ela é composta pelo que veio dentro de você que é o seu sopro que faz a bexiga ser uma bexiga ser um balão ser um balão porque se você estourar não tem mais a sua função mesma coisa o homem ele foi feito na respiração divina ou seja metáfora Deus tem uma respiração e essa respiração entrou dentro dessa terra e fez o homem ser homem homem não o Adam ser Adam vou trazer a palavra homem para não confundir os conceitos o Adam ser Adam e agora a gente é independente a gente não é Deus mas a gente compôs tudo do que? de algo que veio dentro de Deus e a gente pode indeterminar não, não isso aqui veio de Deus é parte de Deus mas não está mais nele entre aspas porque tudo faz parte de Deus você entendeu? a questão aqui existe uma parte de Deus desconectada de Deus que formou um outro ser o ser humano isso é muito comparado que é igualzinho a criação do mundo aqui com a Torá Relata com você fazer um vidro já viram fazer um vidro? pessoas que ficam lá na feira de Tel Aviv fazendo vidro eles pegam um pouco de areia que é a terra e esquentam deixam ela incandescente eles pegam um tubinho botam dentro da areia e na boca do soprador o soprador sobe isso entra dentro da areia e começa a formar o vidro depois ele desconecta e o vidro está feito o vidro é feito de areia e do ar do soprador é o ser humano a gente vê que o vento ele tem três etapas a primeira etapa é o vento contado no pulmão de quem sopra isso é vidraceiro quem faz isso? não sei de quem sopra e aí a gente pode dizer a identidade desse vento é parte de quem? de quem sopra a segunda etapa é quando o sopro não está nem em quem sopra e nem no vidro ele está no canudinho esse sopro faz parte de quem sopra e ainda não existe mas não está mais deslocou e a terceira é quando o sopro é o vidro constitui o vidro que embora seja do soprador não faz mais parte do soprador e é um vidro agora não é mais um sopro é um vidro é o ser humano a mesma coisa é a questão do ser humano não sei e os cabalistas eles falam que essa respiração divina é a nexamah é a alma e falam que a alma tem três é... três podemos dividir alma indivisível mas a gente pode categorizar em três partes que é nefes, ruach e nexamah então a nexamah é neximah é a respiração então é quando o vento está ainda em Deus então é a nexamah do homem ou seja a nossa alma como nexamah é a parte que está dentro de Deus ainda como se fosse que a nossa nexamah ainda está conectada a Deus e o que está dentro de Deus a gente chama de nexamah ou seja é o ser humano aos olhos de Deus aos olhos de Deus quando Deus ele vê a nexamah do ser humano que é o que é parte dele depois quando não está nem em Deus e nem no vidro é o ruach ruach é espaço é o vazio é o vácuo que a gente vê na criação do de nexamah do uraquia de cima e de baixo que tinha um espaço em volta então esse vazio é exatamente a distância entre o ser humano é o ruach é o que conecta e o nefes a parte nefes a alma do ser humano que está dentro da gente é o vidro que vem da palavra vai na faz o que é vai na faz? e descansou é quando o vento ele termina o seu movimento e ele descansa dentro do vidro e forma o vidro então ele se materializa no vidro no ser humano então é nefes ruach e nexamah aqui na criação do mundo vai e tse é isso é o artesão que criou como se fosse criando o vidro então essa é a parte do ser humano a gente vê que essa nishmat haim é a parte que traz ao homem o livre-arbítrio e a liberdade ou seja o que é haim? o que significa haim? vida vida é liberdade liberdade e por isso que a vida veio de Akadosh Barubu de Deus que Deus ele é o Rai Rai é Deus vivo é Deus Deus vivo a gente chama vivo é Deus o que quer dizer vivo? é a única coisa independente que pode fazer o que quiser e não é limitado a nada e quando essa liberdade essa independência ela foi trazida para dentro do ser humano vai na faz e virou o ser humano o ser humano passou a ser até um grau de independência que essa independência é a respiração divina que faz a gente viver isso é vida é a nossa independência diferente da parte da terra que é a nossa parte de dependência que depende das circunstâncias físicas assim como o mundo não consegue sair das suas leis físicas a parte da terra também não mas a parte espiritual não tem lei não tem régua e aí então ela é livre então a parte livre do ser humano é essa nishmah até aqui legal agora a gente vai para a parte mais interessante do passou que vai rir adam ele é nefesh hayá e aí o adam ele virou o nefesh hayá a alma viva ou seja quem é nefes dele com hayim com liberdade ou seja ele passou não ser mais adam e agora ele é nefesh hayá mas agora vamos analisar vai rir a gente está no para quem se perdeu no capítulo 2 versículo 7 vai e adam lenefesh hayá e como se traduz isso vai rir vamos dizer e foi concretizou e foi assim ha adam o que é ha adam ou adam o que é lenefesh hayá para nefesh hayá então o homem ele mudou de lugar o adam ele foi em direção a nefesh hayá o nishmat hayim estava onde nesse momento vendo no passuk Deus pegou a terra e botou e insuflou nishmat hayim então o nishmat hayim estava dentro dessa terra que é o adam e agora depois disso o adam foi lenefesh hayá como a gente traduz isso ah que agora ele tem vida dentro dele não assim fala o nevron se não deveria ter escrito vai e adam be nefesh hayá tinha que estar escrito não le pare sim be na e aí o homem agora estava com na nefesh hayá na vida então não o lamed ou seja esse passuk não significa que o homem agora ele teve ele viveu não é isso e sim a ideia que é comum né fechá em fala que esse lamed ele vem significar função ou seja quando você adquirir uma nova função em relação a alguém ou algo ou seja até então o adam ele tinha função de adam que era alguém estático algo estático criado no mundo e agora vai ir adam e agora foi o adam ler nefesh hayá ele virou de função adam e agora a função dele é nefesh hayá ou seja ler é para é mudança de função no mundo agora a função do homem é ser nefesh hayá porque ele era adam até então agora ele virou a função de nefesh hayá o que é nefesh hayá que função é essa é a função que você a dama agora é quem dá a vida para o mundo essa é a sua função fazer o mundo existir viver é a função do homem depois que Deus dá liberdade para o homem o livre-arbítrio para o homem agora o homem ele ganha uma responsabilidade e uma função que função sempre tem responsabilidade um título qual é nefesh hayá você é nefesh hayá de quem quando você tem uma função é para alguma coisa para o mundo inteiro sim fala ou seja agora adam te crê e é a sua responsabilidade fazer que o mundo inteiro exista que o mundo inteiro viva que o mundo inteiro continue vivendo é a função do ser humano depois que ele ganhou essa alma essa respiração divina conseguiram entender ou ainda está longe de entender a ideia a ideia é que até então a responsabilidade da vida para o mundo para toda a criação para toda a existência quando eu falo toda a existência segundo o nakash hayá não estou falando só da parte material estou falando de toda a existência de todas as partes que existem na existência em todos os planos incluindo anjos e mundos superiores e dimensões era Deus Deus que faz tudo existir Deus que dá vida a tudo Deus que é o livre que não tem nenhum conceito de limitador que faz as coisas como ele bem entender mas agora que Deus criou o homem ele falou agora tudo depende de você ser humano e não mais de mim você que faz o mundo existir ou ser destruído a responsabilidade é sua através do que? do seu livre-arbítrio agora existe algo livre além de mim que é o homem que tem livre-arbítrio além de mim que é o homem e agora você que vai decidir o que vai acontecer com o mundo se o mundo estiver cheio de pecado a culpa é sua se o mundo estiver muito bom o mérito é seu se os animais acabarem as espécies dele a culpa é sua se as plantas ficarem com poluição no mundo a culpa é sua se o mundo estiver muito bonito melhorar você desenvolver o mundo e trazer e conseguir terminar o la sota a criação do mundo foi você seja homem você agora é o protagonista nas palavras do não é fecha raio Deus deu o controle da criação na mão do ser humano ser humano até agora eu criei o controle era meu agora o ser humano você está com o controle como que o homem controla o mundo através das suas ações dos seus pensamentos dos seus sentimentos das suas vontades dos seus hábitos de tudo da sua fala e assim ele transforma tudo o que existe no mundo por isso existe poder na fila por exemplo na reza ele reza e o mundo se modifica na torá que ele estuda e nas suas próprias ações no seu próprio comportamento a gente vê modifica o mundo e agora então o homem tem essa função de ser néfes interessante revolucionário na criação do mundo até então então nessa hora a gente está falando de a princípio não é o mundo material existe um homem que ele dá vida ao mundo inteiro o que é o homem nesse momento como conceito o que não é Deus que Deus que deu pra ele esse poder o homem se ele controla toda a existência o que é o homem que ele está no comando de toda a existência o que é o homem ele é toda a existência o homem é a existência inteira assim como a gente vai falar por exemplo se a gente entrar o que é o homem vamos dizer que é chamado homem é a alma que tem dentro do homem mas se alguém me empurra aqui no ônibus alguém me empurra eu falo ei, tocou em mim? eu quero falar não, não em você que eu não toco na alma eu toquei só no seu corpo não, você já já identifica o seu corpo como parte de você a mesma coisa aqui não tinha matéria o homem ele se identificava agora nesse momento como o mundo inteiro se alguém mexesse numa planta o homem identificava ô, tocou em mim? num animal ô, tocou em mim? o homem é o mundo inteiro isso tem muita concordância com o que os sábios falam que a Dama Michon a altura deles era da terra do Aretz até o Shamaim era a altura de Dama Michon que ele conseguia olhar de um canto do mundo até o outro que o calcanhar dele ofuscava o brilho do sol ué, como assim o homem era gigante do tamanho do mundo inteiro? era porque ele era o mundo inteiro responsabilidade o homem controlava o mundo inteiro ou seja, ele é o mundo inteiro ou seja, tanto os animais quanto... então por isso que aqui é safudo fora de ah, não tinha planta porque ainda não tinha homem pra trabalhar é, porque depende do homem tudo agora nesse segundo capítulo Beibara depende do homem o homem que faz as coisas acontecerem o homem, sempre que eu tô falando do homem é que nesse senhor é Adama não o homem masculino tá e nem o homem de hoje em dia eu tô falando do Adama Michon que só existia um no mundo que é o Adama ou seja, agora a responsabilidade é do Adama que ele é um nefes haia ele é a alma que dá vida a quem? ao mundo inteiro ele é a alma do mundo assim como a existência é tipo corpo o homem é a alma do mundo inteiro tá isso e aqui é interessante que o homem ele não é criado no Gan Eden até então eu tava falando ah, tudo no Gan Eden mentira o homem não foi criado no Gan Eden como assim? tá escrito a próxima frase deixa eu ver se eu tá aqui vai e tá depois disso tem um vav, né vai e tá Adonai Elohim e Deus plantou um jardim no Eden ah, mas talvez tá fora de ordem como eu já falei que não é cronológico mas olha e ele botou dentro desse jardim o homem que ele formou ou seja o homem ele não foi formado dentro do Gan Eden e sim ele foi formado em outro local e depois ele foi posto dentro do Gan Eden onde que o homem foi formado eu pergunto Gan Eden não é material né quando a gente fala ah, fulano faleceu aí o povo pode estar lá no velório tá sendo enterrado fala oh, agora ele foi pro Gan Eden ou seja não é material não tem coisa eu pergunto aqui também o que que é o Eden que ele tá falando do Gan do Eden ou seja onde o homem foi criado no Eden no Eden o homem foi criado no Eden e Deus botou ele no jardim que tem no Eden ou seja existe o Eden que é um local não material e dentro do Eden ele criou um Gan dentro do Eden plantou um jardim dentro do Eden e botou o homem dentro desse jardim ou seja o Eden não existia nada ele fez um jardim dentro do Eden e botou o homem lá dentro desse jardim perguntou o que que é esse jardim o que que é o Eden e o que que é o jardim é, antes do Eden vamos entender o jardim o que que Deus plantou um jardim o que que é um jardim um jardim então, olha interessante foi pesquisar a etimologia da palavra e já deixa bem claro aqui em português eu botei jardim porque, por exemplo jardim de infância se chama jardim por quê? agradável que é agradável o jardim é um lugar agradável o que se chama jardim de infância? local de crescimento local de crescimento por que é um local jardim é um local de crescimento tem grama tem grama só no jardim tem grama no campo não tem grama na floresta no lugar é hostil não tem grama a gente acha que o maracanã é o lugar mesmo ou seja o jardim é um lugar que você planeja para fazer assim você planeja para criar plantas de forma ornamental seja bonita vou fazer um jardim ou seja você bota um murinho assim aqui vai ser um tipo de tal coisa para ser bonito mas olha etimologia algo fechado jardim algo fechado do nórdico e saxãs é cintura ou cerco jardim vem de cerco cercado cercado por exemplo então vamos lá um jardim no éden ou seja existe o éden que é um lugar infinito ilimitado e deus fez algo limitado dentro desse ilimitado e botou o homem lá dentro ou seja o que é gan gan vem de agana de proteção gan é muro ou seja ele fez um lugar protegido para o homem viver cercado do mundo hostil lá fora que se chama éden e botou o homem lá dentro por isso que é jardim de infância é um lugar que você protege o seu filho do mundo hostil que dentro desse mundo ele vai se desenvolver até ele poder sair desse jardim dessa proteção e ir para o mundo verdadeiro e a mesma coisa que o Adam Arishon existe um éden que é o mundo que Deus quer que Adam viva e ele fez uma proteção nesse éden chamada gan ou seja o jardim de infância botou o homem lá dentro e falou aqui você vai treinar um pouquinho vai crescer amadurecer e quando você amadurecer você vai conseguir merecer ir para o éden a gente vai ver isso então Deus plantou um gan algo fechado no éden como a gente sabe que o éden veio antes mikedim o que é mikedim aqui olha o unkelos o unkelos não traduz como oriente assim mikedim ou seja existia antes o éden e desse éden que existia antes ele criou ele plantou um gan e botou o homem ou seja o éden ele veio antes do gan Deus criou um éden mikedim existia um éden e Deus nisso que existia chamado éden ele plantou um gan e botou o homem o gan ele vem proteger o homem de que que existe no éden que é hostil não é nada então o que o homem precisava de proteção naquele momento o gan não tem ainda ah o gan ainda mas ainda não tem o gan é um lugar que é protegido e vai colocando dentro de uma o gan mas ainda não esquece o gan o gan o gan é outro churro não tem o gan ainda protegia o éden nada o éden o deus protegia o homem do gan do éden o que tinha no éden a presença de deus a presença divina ou seja uma presença divina muito intensa que o homem no inicio de sua criação que ele ainda precisava se desenvolver muito não tinha capacidade de adquirir tanto a presença divina assim era um mundo muito elevado e antes que o homem se elevasse ele precisava ficar no jardim de infância antes de ir para a vida real então deus botou ele num jardim por isso que é o jardim de infância que é a infância do adama olha cresce se desenvolve um pouco cresce um pouco acumula méritos e ruto e aí você vai poder ir para o éden e aí você vai ter o contato máximo comigo a gente vai ver que o homem no gan éden ele piora em vez de ir para o éden ele vai para o olam aze vai para esse mundo e se materializa só entendendo que esse gan éden é o homem inteiro que o homem era tudo então seja o gan éden tudo que tinha no gan éden é o ser humano mas ele está protegido pelo gan ou seja ele tem uma proteção divina do mundo hostil que é a própria divindade numa capacidade maior do que o homem pode aguentar deu essa ideia do gan éden então isso ou seja o que é o éden em outras palavras que a gente usa no dia a dia o que é o éden isso é o alamabá isso as duas criações que a gente vê até agora do primeiro capítulo segundo capítulo folha, planta, animais e tal tudo mais isso está no éden ou no gan éden? isso tudo é o homem que foi posto dentro do gan éden agora isso é o gan éden tudo isso é o gan éden toda criação até agora foi o gan éden toda criação não tinha gan éden por enquanto não tinha nada porque tem três lugares tem o éden, o gan éden Deus fez toda a criação certo? e a gente viu que essa criação toda virou adam que ele agora é o nefes raiá e agora esse adam que é a criação toda ele botou dentro do gan éden ou seja toda a existência que a gente conhece que ele foi relatado aqui está tudo dentro do gan éden está tudo protegido do éden o éden é o alamabá é o mundo vindou é o paraíso é onde a gente vai chegar no fim da história entendeu? essa é a ideia o homem tinha que ter mérito o adam tinha que ter mérito para chegar no alamabá só que ele não conseguiu esse mérito e por aí a gente vai ver melhor ou seja toda a nossa realidade atual todo mundo foi expulso junto com o adam foi isso quando o adam é expulso ele vem para a nossa realidade material como a gente conhece entendi é então os animais foram expulsos juntos exatamente tem medirante que fala que todos os animais comeram do fruto proibido ou seja tudo veio junto a gente vai ver isso passo a passo nos próximos churinhos vai ser então essa é a ideia ele botou lá o homem que ele criou deixa eu só ver aqui vou rápido aqui só quero pegar um ponto para a gente terminar quanto tempo tem aí? até tem era o Shabbat 59 59 59 vai tsmach mais de 10 minutos vai tsmach Hashem Elohim então aí botou então o homem dentro desse gar vai tsmach Hashem Elohim e nada má colet nehmad lemaré vetov lemachal vet sacaim beto hagan vet agora nascem as árvores até então não tem árvores então Deus ele fez florescer vai tsmach agora já tem um verbo de movimento vai tsmach florescer então ele fez florescer Deus Elohim minadamá também da terra que é estático colet então a gente vai ver que tem três categorias de árvores diferentes isso vai ser muito importante para as próximas áudas primeira categoria colet nehmad lemaré vetov lemachal toda árvore que é agradável em aparência e boa em ser comestível em sabor sei lá então essa é a primeira categoria são alegrias colet todas as árvores ou seja são todas as árvores que tem a aparência bonita e é gostosa primeira categoria de árvore que tinha no guané segunda existia o etzahayim árvore da vida segunda árvore onde ficava essa árvore dentro do guané mentira porque a palavra betor no tanar não significa dentro betor significa no meio aqui o racha betor hagan betor ou seja betor não significa dentro sim no meio ou seja se pegasse exatamente o meio do guané não era material mas você quer dizer o centro do guané era o etzahayim árvore da vida e depois há várias árvores que era essa é a segunda e a terceira ve etzadat tovará e árvore do conhecimento do bem e do mal dato pode ser conhecimento pode ser conexão tá seja a árvore que tem o bem e o mal ou seja tem três árvores árvore boa de aparência e bom pra ser agradável de aparência e boa pra ser comida árvore da vida e árvore do bem e do mal três árvores dentro do guané sim tem três árvores três tipos de árvores árvore da vida é uma só árvore é uma só outra do bem e do mal e coletes aí todas as outras é agradável tá então Deus tem três árvores só antes o que é etz? o que significa etz? que a gente traduziu como árvore era uma árvore? era árvore? agora ó tem árvore, tronco o que é etz no guané em que não tinha matéria não tinha nada você já viu uma árvore que dá vida e uma árvore que dá conhecimento por exemplo do bem e do mal procurando é, não saindo da árvore o que é essa árvore? não é concreta, né? então vamos ver o que é uma árvore como a gente fala hoje em dia qual é o papel da árvore? isso eu pensei comigo mesmo e vendo também a etimologia da palavra mas o que a árvore faz? pra que serve uma árvore? produzir frutos isso é a produção de frutos tá fruto não é parte da árvore é o que a árvore produz o que mais a árvore serve? dar sobra dar sobra são duas coisas produzir frutos e dar sobra é nessa eu pensei melhor essa palavra produzir frutos é melhor falar assim a árvore é quem causa o fruto ser amadurecido ela traz a maturação do fruto a árvore é um mecanismo que Deus criou de fazer o fruto amadurecer quando ele amadurece o fruto se desprende da árvore pronto agora você pode ter utilidade sim é quem amadurece o fruto e dá sombra antigamente não tinha casa não é a cidade imagina no Ganader o que as pessoas faziam na árvore que tinha sombra ou seja o único lugar com sombra que existia eram as árvores tem coisa que tem sombra árvore não sei se tem uma montanha grande faz forma geral não moravam dentro não porque aí eles pegavam das árvores a árvore era o lugar que as pessoas sentavam descansavam e o que faziam estudavam não tinham livro as pessoas estudavam debaixo das árvores era o lugar que se estudava ou seja a árvore era o local onde se adquire conhecimento por isso que o feminino de etz é etzá etzá aconselho é onde se aconselha debaixo de uma árvore porque não vou ficar no sol conselhando estudando alunos vamos estudar não era na árvore tanto que a gente vê que devora ficava debaixo da árvore julgando por que debaixo da árvore o lugar agradável a árvore o melhor lugar para ficar debaixo da árvore come o fruto ou seja as aulas o estudo de Torá eram debaixo das árvores ou seja a árvore é onde traz é o que traz para o mundo o conselho é interessante que se a gente pegar a palavra eu fui pesquisar a etimologia da palavra conselho não de aconselhar mas o conselho do presidente ou seja quando no governo você faz o staff um conselho aí eu fui ver por que é chamado de conselho olha o que eu achei entre várias coisas deixa eu achar aqui no latim vem de conselho de é de aconselhar maduramente ou seja quem aconselha alguém quem é maduro maduramente quem tem um conselho maduro e não maturamente maturidade maturidade isso é mas acho que estava escrito assim maturamente ou seja quem aconselha é uma pessoa que já tem uma maturidade então não é que ou seja é igual a árvore que ela traz a maturação do fruto o que é o fruto é o que você utiliza e é onde você traz é o conselho ou seja traz a sabedoria para o mundo é o canal de intelecto para o mundo é debaixo da árvore é onde você traz então um intelecto maduro maturo entendeu isso são as árvores então tem três canais de inteligência que Deus fez no mundo uma inteligência que ela é agradável em ver e gostosa de consumir a segunda que é a inteligência que traz vida e a terceira é a inteligência que traz conhecimento entre o bem e o mal tem três canais aqui tá e agora vamos isso vai para outra mas vamos só terminar que eu quero pegar esse ponto para terminá-lo vamos para o 10 tá venahar e aí do lado tem um rio e o rio e o tseme éden saia do éden uau agora está falando alguma coisa que tinha no éden não no gan éden ou seja alguma coisa que a gente conhece que tem no éden um rio ou seja a nascente do rio era no éden e o tseme éden leashkot etagán e isso que saia do éden conectava e é o que irrigava que dava água condição de vida de existência para o gan ou seja aqui a gente vê que a Torá traz uma conexão uma porta que existe de conexão entre gan e éden esse rio como eu chego no éden pelo rio contra a maré né então é isso leashkot etagán um micham ipared e de lá ela se ela ipared o que é ipared se dividir em afluente olha aqui ipared tem peireste né pared dividir ipared leipared ve hayá leharbá rashim e esse ve hayá está no futuro e ela seria ou seja não agora na criação do mundo futuramente depois que o homem pecasse que ela ia ipared e seria leharbá rashim serviria como quatro rashim quatro princípios quatro afluentes quatro rios cabeça de chave vamos dizer assim mas a palavra é erashim princípios que existia no mundo que que é ou seja um rio entrava no éden irrigava o éden e de lá se dividia em quatro aonde que dividia em quatro aonde no gané éden um rio só e de lá para fora e parede ver hayá leharbá rashim para o alamazé para esse mundo por isso que está no futuro quando tiver esse mundo que ainda não está em concreto esse rio vai dar em quatro outros rios ou seja existe um rio afluente afluente existe um rio que conecta o éden o gan que está no éden e o alamazé ou seja existe conexão entre os mundos que é esse rio sim a gente vai ver o que é rio rio é da palavra eara também de iluminação influência ou seja abundância a gente pode traduzir assim abundância divina ou seja toda abundância divina que de deus que está no o alamazá não deus mas tipo que é o alamazá que é o lugar mais abundante que existe no mundo que é de luz ela entrava no gan e aí então irrigava o gan com toda a abundância que vinha e essa abundância se dividiria e viria para esse mundo entre quatro afluentes quais são esses quatro afluentes vai dizer em seguida não vou entrar para não ficar extenso mas são quatro rios eu pesquisei os rios o primeiro primeiro é Pichon que seria o rio Nilo que é o lugar que começa na Etiópia nas montanhas da Etiópia é o rio Nilo segundo é o Guichon que era em Cush Cush não é África e nem Etiópia aqui e se existe até hoje cordilheira Indocush que é no Afeganistão barra Paquistão então é o rio que fica na Índia terceiro rio então está na Índia terceiro o segundo terceiro rio é o rio Tigres que ficava na Assíria Assíria na Babilônia e Perata é o rio Eufrates que ficava na Babilônia ou seja a Babilônia é entre o Eufrates e o Tigre e acima é a Síria ou seja existe aqui então existe aqui o Egito a Índia a Assíria e a Babilônia são os quatro Urashim querendo ser o seguinte que nesse mundo o que no Gan Eden é um só é um mundo de Irhud de unicidade ela seria dividida aqui em quatro princípios ou seja que nesse mundo existem quatro culturas diferentes e quando passou a existir esse mundo o que até então era uma cultura só ou seja vinha tudo de um lugar só toda a Munda é divina ela seria dividida em quatro culturas diferentes quer dizer o seguinte que cada cultura ela absorveu só em parte de forma parcial o que que vinha do Gan Eden ou seja nenhuma cultura é completa e nenhuma cultura está certa ou errada mas cada uma adquiriu um aspecto que existia por isso que Verhayá e Paredes de lá futuramente né se dividiam Verhayá e Lear Barashim quatro Urashim quer dizer que no mundo existem sempre quatro culturas predominantes no mundo que no futuro poderia ser Roma Babilônia Pérsia e Egito e Média são os quatro Galuyotas também por isso que é Ipareda que a gente ia ser dividido Ipareda são as Galuyotas e aqui na Kabbalah a gente chama que esse mundo é o mundo do Piruda e não do Irruda é o mundo da diversidade e não o mundo da unicidade que lá quanto mais elevado é o mundo mais tudo é unificado é vai se unindo até que a Kadosh Baruchu é uma coisa só a gente aqui não consegue entender o que é mal o que é bem é tudo e aqui não aqui é tudo diferente tudo é cada coisa que é tão diferente que se concretiza em matéria em concreto que a gente não consegue entender que a gente faz parte de uma mesma essência não dá pra ver então é Ipareda ele é Arba Rashi então isso que a gente vê aqui que a abundância divina no mundo ela veio diversificada entre várias culturas e povos né então é isso e vamos só passar de forma simples no 15 no Teth Vav então Deus pegou o homem e botou no Gan Eden ou seja vai cá reconvenceu teve que convencer o homem vai pro Gan Eden vai ser melhor pra você e o homem aqui ele tem um propósito tem uma função que é guardar e trabalhar e guardar no jardim do É a gente vai ver isso depois e logo a primeira coisa que Deus fala com o homem assim que bota ele é vai dar uma ordem dar uma mitzvah ou seja que o homem aqui tem uma mitzvah pra cumprir porque ele tem que fazer essa mitzvah pra ter mérito de ir pro Edo então ele vai ter uma mitzvah que a gente vai ver depois da aula que vem que mitzvah é essa e toda a treta que vai acontecer excelente excelente que vai ter e aí que vai ter que vai ter